Você vai precisar de um pacote de pão fatiado, dois vidros de palmito, um requeijão, um creme de leite, um pacotinho de creme de cebola em pó, queijo e um litro de leite. Vamos começar dissolvendo o creme de cebola em pó com um pouquinho de água num recipiente diferente e depois que tá todo misturadinho a gente coloca na panela junto com um litro de leite, né? E daí é muito fácil fazer esse prato, tá gente? É só colocar o creme de leite, colocar o requeijão e ir mexendo até esse creme de cebola incorporar, ficar mais grossinho. Eu também acrescentei um pouquinho de sal e acrescentei também um pouquinho de cuminho com pimenta. Para o recheio eu comprei um vidro de palmito picado e um vidro de palmito mais inteirinho. Eu passo uma água nesse palmito pra sair o vinagre. E acrescento junto ali naquele creme e continuo mexendo. Aqui eu tô mostrando o palmito um pouquinho mais inteiro, também vou picar ele, só que em pedaços maiores. Também passei a água pra sair aquele vinagre da conserva. Depois é só misturar na panela e já logo em seguida desligar o fogo. O pão fatiado eu comprei pão de leite e aqui eu só tô tirando a casca pra começar a fazer a montagem do prato. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre quando eu faço um prato salgado assim pra levar no forno, eu gosto de acrescentar no final um pouquinho de orégano em cima do queijo. Aqui tá o resultado, olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no meu canal pra receber vídeos novos. Um beijo e até a próxima.